Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Sandegi e essa é a TV Sandegi. Estamos chegando para atualizar as informações de Surubim e de outros municípios daqui do estado de Pernambuco. Um jovem de 26 anos foi assassinado com tiros de revólver na noite desta segunda-feira em um posto de combustível localizado às margens da rodovia P90 na comunidade de Barra da Onça, no Zona Ural daqui do município de Surubim. A vítima foi identificada como Paulo Júnior da Silva, filho mais conhecido como Bolinha. O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver que Bolinha chega apressadamente em uma moto com uma mulher na garupa. Ele estaciona o veículo próximo a funcionários do posto que correm assustados junto com a passageira. Em seguida, um homem não identificado em outra motocicleta para, ordena que o rapaz deite no chão, efetua os disparos e foge em seguida. Ainda pela filmagem, percebe-se que Bolinha vinha sendo perseguido pelo assassino e tentou se refugiar no local. A polícia civil já abriu inquérito para investigar o caso e apura informações de que a vítima vinha sendo ameaçada de morte. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Bolinha residia no bairro São Sebastião. Este é o décimo terceiro homicídio do ano ocorrido aqui no município de Surubim. Um homem que estava em um carro levado de uma locadora foi detido nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal na BR-423, em Garanuns. O motorista alegou que o veículo teria sido adquirido por R$ 12 mil, mas está avaliado em mais de R$ 50 mil. Durante uma fiscalização no quilômetro 92 da rodovia, policiais abordaram um carro com placas do Mercosul. Após um procedimento de identificação, foi constatado que o veículo possuía queixa de apropriação indébita em Alagoas, desde outubro do ano passado. O motorista disse que havia adquirido o veículo a uma pessoa desconhecida em frente a um supermercado em Garanuns. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região que irá investigar o caso. Um homem morreu atropelado na BR-232, em Sanharó, no agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, José Jefferson de Almeida Leite, de 37 anos, foi atingido por um veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A causa do acidente está sendo investigada pela Polícia Civil. O corpo do homem foi levado para o Instituto de Medicina Legal do município de Caruaru. TV Sandegi, a primeira televisão do município de Surubim, canal 23 da SolTV, presente em 196 países. Também estamos 24 horas ao vivo no YouTube. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E a qualquer momento a gente volta nas redes sociais e também na programação da TV Sandegi. Até mais!